O Superior Tribunal de Justiça decidiu anular a ação penal contra o empresário e senador Mário Calisto Filho. Ele tinha sido condenado a mais de 5 anos de prisão por formação de quadrilha e peculato, que é quando o funcionário público tira proveito do cargo que ocupa para obter vantagens. Mário Calisto Filho foi senador de julho de 2004 até março de 2005, porque era o suplente de Amirlando, que deixou o cargo para assumir o Ministério da Previdência Social. O empresário é dono do jornal Estado de Rondônia e responde a mais de 140 processos. A defesa alegou que a ação penal contra Mário Calisto por peculato e formação de quadrilha deveria ser anulada, porque o acusado foi intimado apenas no diário oficial para a sessão de julgamento na qual a denúncia foi admitida. O argumento é de que houve constrangimento ilegal, porque na época o empresário não tinha um advogado e nenhum defensor foi nomeado para representá-lo. Ainda de acordo com a defesa, a intimação deveria ter sido feita pessoalmente. É muito importante que todos os ritos sejam respeitados, porque todo mundo tem que saber quando vai se defender. Se começar cada processo de uma forma, a gente perde todo o contexto, as pessoas não têm mais como organizar a sua defesa e nem o Estado pode acusar um diferente do outro, de uma outra forma, cada processo é um processo, não. O devido processo legal existe para todos, ele tem que ser obedecido para todo mundo saber qual é a música e dançar qual vai nessa música. O Tribunal de Justiça de Rondônia esclareceu ao STJ que o empresário não foi notificado para a sessão de julgamento, mas sim para responder por escrito as acusações. Calisto teria sido procurado várias vezes e não foi encontrado. O ministro Jorge Mussi, relator do processo, entendeu que os direitos do réu foram violados. e lembrou que o advogado poderia ter trabalhado na defesa do acusado diante do juiz. Por isso, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que vai ser realizada uma nova sessão de julgamento para decidir novamente sobre o recebimento ou rejeição da denúncia. E aí E